Um projeto que estimula a confecção de bonecas de pano para serem doadas para crianças e idosos é o projeto Bonecas do Coração, que a gente vai conhecer melhor no .org de hoje. Inclusive, elas fornecem kits para quem quiser fazer as próprias bonecas em casa. Acompanhem, estamos no ar! Elas são feitas com muito amor e enchem de alegria quem recebe. Olha só os sorrisos e os abraços de meninas, meninos e idosos que ganham bonecas e bonecos feitos por voluntários que doam tempo e mão de obra para fazer o bem. Quem participa do projeto Bonecas do Coração afirma que qualquer um pode fazer. Tem até tutorial na internet ensinando o passo a passo. Então deixa eu dar as boas-vindas para a idealizadora desse projeto, que é a Juliana de Castro, está conectada com a gente. Tudo bem, Ju? Oi, tudo bem contigo? Tudo bem. Quero saber dessa história, eu sei que foi motivada por outra história que chegou até você, de uma criança que foi ter a primeira boneca aos sete anos e obviamente essa história te tocou fundo, assim, né? Isso, foi exatamente isso. Eu estava numa época da minha vida que eu estava só estudando, não estava me sentindo muito útil e no próprio cursinho mesmo, no local do cursinho, eu vi duas meninas conversando sobre isso, né? Que uma delas tinha ido doar algumas roupas e uma boneca no local. E nesse mesmo momento que ela foi doar, ela viu uma mãe e uma criança e a criança se apaixonou na hora pela boneca, assim. Daí ela já entregou a boneca para a criança e ela ficou sabendo que tinha sido a primeira boneca da criança, né? Isso aos sete anos de idade. E daí naquela hora eu fiquei pensando como as minhas bonecas, os meus brinquedos, né? E talvez a própria figura da boneca mesmo tinha sido importante para mim. Eu acredito que é mais que um brinquedo, é uma companhia. E eu fiquei pensando como teria sido tudo diferente, né? Se não tivesse, de repente, tido essa oportunidade. E aí juntou com o momento que eu estava querendo me sentir um pouco mais útil e tive essa ideia pequenininha, que depois cresceu um monte. Que bacana! Se cresceu é porque vocês se dedicam com carinho, com amor, isso a gente sabe, vamos estar falando mais para frente. Mas eu queria entender, assim, você até então tinha noções de costura. Costurava o básico, assim. E aí foi atrás para aprender a confeccionar as bonequinhas? Isso. Eu tinha tido na escola aula de costura à mão mesmo, né? Eu nunca tinha feito, assim, uma boneca que nem essa. E fui atrás na internet. E aí fui montando o molde, adaptando e desenvolvi a boneca. E a primeira boneca que você fez, assim, qual é a lembrança que você tem? Ah, eu cheguei até a dar nome. O nome da boneca é Júlia. Foi muito emocionante, assim, a entrega. Era uma boneca bem simples, mas com um significado bem grande, né? Foi o pontapé inicial de tudo. Então, guardo com bastante carinho. E a partir daí, várias crianças e idosos também começaram a receber essas bonecas. Conta para a gente como é que foi aí o caminhar, o crescimento do projeto. Então, eu estava nessa fase da minha vida, né? Que eu queria me sentir um pouco mais útil, né? Às vezes a gente está só estudando e não vê a hora de trabalhar, de fazer alguma coisa, colocar alguma coisa no mundo. E daí eu resolvi fazer cinco bonecas, comprar com o meu dinheiro e aprender a fazer e fazer cinco bonecas. Mas eu pensei em espalhar isso, né? Ovidar amigos e familiares para quem quisesse. E daí, se mais gente topasse ir comigo, eu tinha colocado a meta de 50 bonecas. E daí eu comecei a falar. E foi uma das partes mais emocionantes do projeto, assim. As pessoas estão dispostas a ajudar, sabe? Quase todo mundo ao meu redor se envolveu. E ou costurando, ou doando dinheiro, ou organizando, né? Cada um no seu... Fazendo o que podia fazer para ajudar, né? O que achava que iria ser bom. E daí logo já tiveram 50 bonecas feitas. A gente começou a doar. Mas agora já tem, com certeza, mais de 500 bonecas zoadas, né? Centenas e centenas de bonecas, graças a um todo, né? Eu falo que eu dei só o pontapé inicial, que se as pessoas não fossem tão generosas, né? Nunca tinha acontecido, assim, algo tão grande. Mas essa generosidade foi provocada por você, né? Você criou esse exército, vamos dizer assim, de pessoas do bem. E que talvez estivessem nesse momento de vida como você estava, né? Esperando uma oportunidade. Eu quero ser mais útil, eu quero doar um pouco do meu tempo, do meu carinho para as pessoas e não sei por onde começar. Aí vem essa ideia e a pessoa abraça, não é assim? Exatamente. A primeira pessoa que eu falei sobre o projeto foi a minha melhor amiga. E ela falou assim, nossa, essa semana ainda eu pensei que eu queria ajudar de alguma forma e não sabia como. Daí veio a resposta, né? Aí a gente se encontrou um dia à tarde, assim, bem gostoso para conversar e tentar fazer a primeira boneca. Ela nunca tinha feito, também não tinha experiência. E foi bem isso que você falou, assim. Às vezes só falta um empurrãozinho que vai ter um monte de gente para colocar a mão na massa. E as bonecas são lindas, são muito fofas, são muito bonitinhas. Inclusive, vocês trabalham conceito de bonecas inclusivas? Fala um pouquinho sobre isso. Isso. O projeto, ele tem duas vertentes, né? Uma é doar bonecas para crianças carentes, né? Que parte um pouco do princípio da história, né? Por trás do projeto, essa menina de sete anos. Mas também, conforme a gente foi fazendo, a gente pôde identificar que, às vezes, algumas crianças que não sejam carentes, elas ganham, né? Ou acabam comprando bonecas que elas não conseguem identificar. E o papel da boneca, para mim, é muito importante, né? Você ver uma boneca, por exemplo, parecida com você, você se aceita mais, sabe? Eu acho que o boneco tem esse poder. E a gente começou a ver alguns nichos que talvez não tivessem essa oportunidade, né? Então, foi muito legal. A gente começou a criar bonecas albinas, né? Pensando que, às vezes, não teriam essas bonecas no mercado. E uma menina, eu sou de Florianópolis, né? O projeto está instalado em Florianópolis. Uma menina de São Paulo entrou em contato comigo e falou, pelo amor de Deus, eu preciso de uma boneca dessa para o meu sobrinho. Ele é pequenininho ainda, mas eu acho que é muito importante, né? Aí, depois, uma outra oportunidade, eu fui viajar para São Paulo, levei a boneca, encontrei com a menina, e ela me agradeceu um monte, né? A gente fez também bonecas com lenços, para dar para crianças que estão lutando contra o câncer, né? Bonecas negras também. Eu trabalhei também em projetos com crianças com deficiência, então, fiz também bonecas, mostrando uma certa variação, assim, né? Às vezes, sem um braço, sem uma perna, mas fofa igual, né? Bem importante igual, então, essa é uma parte bem legal do projeto também. Que bacana! O projeto aceita doações, que tipo de materiais vocês precisam? É, a gente usa tecido tricoline, ou então outros tecidos também que a gente consegue. A gente aceita doação de materiais de costura, agulha, tesoura, a gente aceita linhas, a gente aceita também lã, que a gente faz o cabelo. Tem gente também que prefere doar em dinheiro, a gente também aceita, que daí a gente compra o enchimento para colocar dentro das bonecas, né? E a gente, principalmente, a gente aceita artesãos. A gente está com bastante material no momento, mas a gente gostaria, assim, que mais pessoas participassem na confecção, que é agora onde a gente está vendo que precisa de mais gente, né? Eu acho que também essa é uma das coisas bacanas do projeto, eu lembro que eu tinha... Eu era mais nova, assim, uma época, tinha 12 anos, e eu queria participar de um projeto social. E ninguém me aceitava, porque eu era muito nova, né? E desse jeito a gente consegue, às vezes, incluir quem não tem, às vezes, dinheiro para doar, quem não tem uma certa idade. E já teve gente de 9 anos e gente de 75 anos participando do projeto, sabe? Juliana, inclusive, tem novidade que vocês estão organizando kits para as pessoas que quiserem fazer as bonecas em casa, né? A gente está fazendo kits, então, por exemplo, alguém entra em contato com a gente, tá? A gente tem as redes sociais, é só entrar em contato, e fala, ah, eu gostaria de tentar fazer 10 bonecas. A gente separa todo o material, combina um lugar para a pessoa pegar esse material, né? E aí ela pode fazer em casa, no tempo dela, olhando os vídeos, falando com a gente, e depois nos devolver, a gente encaminha para a doação. Então, é uma forma de você aproveitar esse momento diferente, né? Que, com certeza, a gente parou para refletir mais, como todos estamos ligados, né? Então, é uma forma de você ajudar da sua casa, né? Se quiser, reúne a família, é só entrar em contato com a gente mesmo e aproveitar esse momento. Tá bom, quero agradecer muito a sua participação, dar os parabéns por esse projeto lindo e que muitas, 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 muitas bonecas ainda sejam distribuídas aí por todo o Brasil. Obrigada, tá? Obrigada, viu? A Juliana falou sobre esse exército, né, do bem, essas voluntárias que ajudam no projeto, nesse projeto tão bacana, e a gente vai conversar com uma delas também, que já está aqui conectada com a gente. Bem-vinda, Bianca Jamujan. É um prazer tê-la aqui, tudo bem? Muito obrigada, o prazer é meu, estou ótima. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Como é que você soube do projeto da Juliana, do projeto das bonecas de pano, e por que o interesse em fazer parte? Eu soube por uma aluna minha, que eu sou professora de dança, que é a mãe da Ju. E aí eu conheci o projeto, e como eu já faço parte de muitos projetos, na hora eu me interessei em ajudar, em divulgar, em levar mais alegria para as pessoas, como ela faz com esse projeto lindo das bonecas. Até então você já tinha costurado alguma coisa, já tinha habilidade com linha, com agulha? Não, nada, mal costura o botão. E aí? Mas eles dão os moldes, eles ensinam, tem até um videozinho explicativo, aí a gente consegue fazer. Ela disse, ela garantiu que qualquer um faz, assim, no passo a passo, né? E sou prova viva disso, qualquer um consegue. E você que também gosta muito de ir fazer as entregas, como é que é essa experiência? Eu falo que todo mundo devia passar por isso uma vez na vida, para a gente dar valor ao que a gente tem. As entregas a gente sempre faz em orfanatos, ou comunidades carentes, ou até asilos, hospitais, enfim. E ver a alegria de uma criança recebendo uma bonequinha, não esperando, sendo de surpresa. E é algo tão pouco que os voluntários fazem, né? Mas para ela, significa tanto. E além de ser muito gratificante, eu falo que faz mais bem para nós, voluntários, do que para a pessoa que está recebendo. É uma troca muito grande, né? Que acontece ali. O que mais traz de bom para você? Eu sei que você tem bastante experiência em programas voluntários. É, inclusive, embaixadora da Paz, em Santa Catarina, para trabalhos voluntários. O que você sente, o que você mais ganha nesse processo? Muito carinho e amor de todos que recebem. Eu falo que as pessoas, infelizmente, têm muito preconceito, achando que fazer um trabalho voluntário, as voluntárias querem aparecer, se exibir. Não, todo mundo que está lá está se doando. E agora, mais do que nunca, nessa época de pandemia, a doação é muito mais importante do que antes. E o fato de a gente levar uma bonequinha e receber um abraço, agora sendo um abraço com os olhos, ou um beijo, um sorriso, é muito gratificante. Eu tenho até um, tive um caso de uma senhorinha, que ela, o sonho dela, depois que nós entregamos a bonequinha, ela disse que ela nunca tinha tido uma boneca na vida com 70 anos, era o sonho dela. Foi uma choradeira. Você tem alguma boneca em casa que você fez aí para mostrar para a gente? Aqui, aqui. E essa boneca é sua ou tem outra ideia para ela? Não, essa boneca vai para doação também para as próximas campanhas, que a campanha ocorre o ano inteiro. Muito bonitinha, muito fofa. Deixa eu aproveitar toda essa sua experiência na área de voluntariado e terminar esse programa com uma mensagem. Tem muitas pessoas que querem fazer o bem, que querem ser voluntárias, não sabem como, não sabem quem procurar, ou ficam esperando que a oportunidade bata a sua porta. Que mensagem que você passa para essas pessoas? Em todo lugar do mundo, não vou nem falar aqui Florianópolis, Brasil, em todo lugar do mundo existe trabalho voluntário. Às vezes o seu vizinho precisa de alguma coisa e você nem sabe. Não é nem difícil você encontrar. Se você virar para o lado, você encontra alguém que está precisando de um trabalho voluntário, nem seja de um abraço, um sorriso, um aperto de mão. Procura com carinho que você encontre e faça o bem. Todo mundo precisa, até a gente precisa. E com essa questão da internet, é uma ferramenta poderosíssima para encontrar instituições sérias, projetos sérios que estão precisando, sim, de mão de obra e de voluntários, né? Sim, muitos. Nas redes sociais mesmo existem páginas de voluntários com empresas seríssimas que recebem qualquer tipo de ajuda, não só financeiramente, ajuda em alimentos. Ainda mais agora, eu conheço várias instituições que fazem esse trabalho de ajudar o próximo. Agora a campanha do inverno, tem várias. O que não falta é gente precisando de ajuda. Parabéns, Bianca, pelo teu envolvimento, parabéns pelo trabalho e sucesso aí para vocês, tá? Obrigada, muito obrigada. Sucesso para vocês também. Obrigada a você por assistir o Ponto Org. A gente retorna na próxima segunda-feira. Tenha uma ótima semana e até lá. Música 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 Música